Estou totalmente sem assuntos, só isso que eu queria dizer pra vocês, espero que vocês me salvem. Espera, Cátia, espera. Não quero esperar, eu esperandinho aqui. Não, se não rolar eu boto música, a gente dá um leito, a gente fala sobre as músicas. Eu hoje tava vindo pra cá pensando no meu, como é que era, aquilo, assim, uma letrinha que a gente fala, né, então, a semana passada foi atenção, atenção às más notícias, né, e hoje de manhã eu tava com um grupo de análise e percebi um outro chamamento que eu gostei, atenção, atenção, desesperados e desenganados. E a brincadeira é que as ilusões, elas criam determinados campos dentro de nós, da nossa ação, fantásticos. Ontem eu ri muito quando eu soube de um amigo que a mulher dele diz que ela tem que esconder o shampoo dele, ele é completamente careca e ele tem uma careca grande, lustrosa, assim, e atrás é porque, depois observando, ele tem uma rugosidadezinha que, eu acho que ele quer dizer que tem um cabelinho ali, mas é uma coisa bem excreta. E ela diz que ela precisa esconder os shampoos dela, porque senão ele encha a mão de shampoo e gasta todo o shampoo dela. E eu tive convulsões de tanto rir, porque esse campo da ilusão, da pessoa achar que ela tem um negócio que parece que ela não tem, e a gente ficou fazendo conjeturas em qual cabelo que ele passava shampoo, porque pode ser que sejam outros, né, que não sejam os campos da cabeça, e aí ficam, assim, fazendo muita brincadeira com isso. Mas eu chorava de rir, de me dar conta de que nós criamos campos de ilusão, porque ela diz que é na cabeça mesmo, que ele passa aquela shampoosada toda, que ele acredita que ele ainda tem cabelo. E eu fiquei muito divertida, assim, que isso é uma coisa bem, assim, inofensiva, a não ser gastar o shampoo dela, que ela precisa esconder. Mas é que nós temos campos de ilusões fantásticos. Nós acreditamos que somos pessoas que não somos e nos comportamos como se assim fôssemos. Então, pá, eu fico muito. Na biografia do Steve Jobs, uma das características atribuídas a ele, que o biógrafo atribuía e que todo mundo que trabalha atribuía, é isso. Ele tinha campos de distorção da realidade. E ele, com o carisma dele, a inteligência, ele conseguia fazer todo mundo acreditar naquilo. É, então, mas assim, isso, às vezes, a serviço da criatividade era positivo, no sentido de que fazia a coisa acontecer, entendeu? Porque ele criava uma realidade paralela, assim, que era absolutamente favorável à execução daquilo que tinha que ser feito. É, é a chance de tu conseguir realizar coisas fora do normal, né? É a chance de tu conseguir criar coisas que não estão na cabeça da grande... Que é o que faz as pessoas de gênero, faz os gêneros de diferença, é a diferença. Não, mas assim, é também uma maneira de... É uma apiração. É uma apiração, mas assim, é uma frase do Arthur... É que se o cara é genial, tá tudo bem. Não, se o cara é genial, se ele consegue fazer... Porque tem uma frase do Arthur, que é um teatólogo maravilhoso e genial também, é a frase dele, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso. Então é que o cara sabia que era impossível, então eu fiz. Ah, não me disseram que era impossível. Não me disseram que era impossível, então eu fiz. Tá bem, tá bem. Eu fico pensando o seguinte, o pessoal aquele que achava que ter olho azul era mais bonito e que resolveu injetar anelina na íris do olho do outro pra fazer umas experiências e deixar uma raça mais pura, também acreditava que era impossível, foi lá e comprovou que era impossível, né? E, bom, o problema do campo da distorção, da realidade e das ilusões é o quanto a gente tá disposto a pagar esse negócio. A Kátia tava brincando conosco que a repercussão do programa da quarta-feira passada foi grande, né? As pessoas se mobilizando por Twitter e por Torpedo e e-mail falando da paixão. Falando nisso, tô aqui, ó, o arroba Kátia sua monta na mão. E eu, eu não sei se foi, quando é que foi o esquartejamento, enfim, mas é... Já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido. Já, mas a gente nem... A gente não tava nem aí pra ir. A gente não teve nem era. E é isso aí, né? A gente vai esquartejando a realidade e vai criando realidades paralelas tanto quanto nos convém. O tempo todo, né? Num certo sentido. Ou... Em todos os sentidos, nós vamos criando uma realidade interpretativa. A interpretação da realidade sempre é subjetiva. Claro. E é diferente pra cada um, né? É única. Tá bem? A mesma coisa, nós não vamos ver igual, do mesmo jeito, jamais. Nunca, em nenhum momento. Olhar as mesmas pessoas, enxergar um dia ou de um jeito, no dia seguinte enxergar o de outro. Claro, claro. E isso é muito legal, isso é muito divertido, isso é muito bom, isso faz bem à saúde. Tá ótimo. Agora, vamos para o segundo momento do negócio, que é o seguinte. Essa percepção que eu tenho da minha realidade ou da realidade dos outros, ela faz bem para a minha saúde. Eu gosto dessa frase, sabe? Faz bem à saúde. E, de novo, vem a interpretação. Bom, qual é o parâmetro de saúde, né? O meu é de felicidade, como a realização da potência criativa, o Zunio estava falando. E ele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É maravilhoso isso. O outro preço disso é quando a gente vai fazendo as coisas, e isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar. A gente, às vezes, está fazendo uma coisa e tem um negocinho dentro da gente, chamado consciência, que fala, ei, olha só, esse negócio não está legal. E a gente não quer dar bola para isso. Nas nossas relações cotidianas, como a Kátia falou, que é o tempo todo e o tempo todo mesmo, a gente, às vezes, vê um filho mentindo, ou vê um colega passando a perna na gente, e a gente não quer ver aquele negócio. E aí a gente faz de conta que não viu. Bom, esse negócio que a gente faz de conta que não viu vai crescendo, e vai se abrindo dentro de nós um cânion, e a gente vai atribuindo o seguinte, tá, mas se aquela vez eu, né, não deu nada, daquela outra vez também não. E a gente vai abrindo essa possibilidade de distorcer a realidade e fazer de conta que não vai dar nada, e dá, e dá. E o que eu chamo de adoecimento é a infelicidade e o sofrimento. A pessoa vai se sentindo descontente com o seu viver. Ela vai se sentindo, assim, uma coisa que não tem gosto. E eu me lembro quando a vida, para mim, tinha um gosto muito ruim. E eu achava que era assim, eu achava que... Viver era isso. É, as pessoas dizem, tá, mas o que é? Tu acha que tudo é bom? Vai querer ficar feliz sempre, tá louca? É, vô! Vô! Vô, sim! Pelo menos cantar, né? É, mas... A concepção de felicidade da Cristiane é diferente daquilo que a gente conhece como felicidade, né? Então, a felicidade é estar conectado consigo mesmo. Ponto. É isso? É. Eu até gostaria que fosse consigo próprio. Ah, consigo próprio. É verdade. Ainda tem essa diferença. Ainda tem... Quase, quase falei. Eu tenho um rigor semântico. É, não, mas aí... É, mas eu entendo, mas para quem não sabe exatamente... Agora, de qualquer maneira, essa conexão consigo, né? Se próprio, né? Ou se o órgão. Aí acabamos com o problema. Quer dizer, é essa consciência presente aqui e agora que é a única forma de... Que aí a gente sai do mundo da ilusão, né? Que é o mundo da loucura, né? É, é... O mundo da ilusão, que é o mundo da loucura, só é da loucura quando a ilusão nos afasta de nós. De nós mesmo. Quando a ilusão... O Zinho estava falando da genialidade de algumas pessoas. Quando a pessoa tem uma produção que é fora do padrão comum, fora da curva da normal estatística... Tá, o Steve Jobs ou o ator... O Einstein, o Einstein... E essa pessoa com essa produção interior, com essa produção... De ilusão... Chamemos do que quisermos, tá? Da sua vida anímica, da sua vida emocional, da sua vida psíquica... Da sua vida psíquica... Quando essa pessoa produz dentro de si algo que lhe é útil, que lhe é favorável, que aumenta a potência criativa de realização dela, tá beleza. É óbvio, é que a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? E o que andam, às vezes, meio paralelo. É que uma coisa é essa coisa da ilusão de tu te ver de uma maneira que tu não é... E tu te tratar de uma maneira que tu não é mais... Como, por exemplo, o careca lá, que passa shampoo... Ou o ex-gordo, que eu vejo muitas pessoas que emagreceram muito... Mas que ainda estão sempre se sentindo gordas... E sempre fazendo aquelas dietas drásticas pra emagrecer mais... E no final de semana, bebe uma cervejinha... E no dia seguinte já... Malha, 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 malha... Come só alface, vagem, sei lá o quê... E aqui o corpo vai começando a... Já não é mais uma pessoa que precisa perder. E aí tu começa a meio que maltratar um pouco teu corpo, tá vendo? Precisando de mais nutrientes, mas... Olha só, saindo daqui, eu hoje vou visitar uma escola... De uma menina que tá em acompanhamento na Bororó... E que tá fazendo oficinas criativas. E eu tô com o material dela... E é muito interessante que o oficineiro, o professor de artes plásticas... Propôs que ela reproduzisse um determinado desenho... E a brincadeira era... Siga o chefe, que era pra fazer o mais parecido com o que ele tava propondo. E ele é um artista e fez um sol... Com os raios todos, assim, longilíneos, assim, uns raios, assim... Traços bonitos. Traços bonitos. Mas tinha uma questão nos raios, o sol que me chamou a atenção, que era o seguinte... Era um movimento longilíneo dos raios. Muito bem. A menina tá com anorexia. É uma distorção da percepção física. Ela enxerga, a pessoa que tá com esse problema de percepção do corpo, ela enxerga todos os corpos deformados. Ah, não sabia. Achava que era só... É, o seu também. Sim, ela tem uma percepção de volume. Distorcida. É. Vamos conviver com a anorexia. E aí, olha... É uma doença do exercício do controle, né? Que a pessoa começa a exercer o controle sobre o que é possível, que é a sua boca. E aí, ela realmente adoece nessa loucura de controlar. Bom, e o desenho da menina, o sol era muito mais gordo, o corpo do sol, assim, uma bolacha, completamente diferente do proposto. E os raios de sol, que eram longilíneos, estavam amputados a um terço. Então, as nossas percepções, elas, de fato, elas acontecem dentro de uma distorção que nos traz um prejuízo pra nossa vida importante. Quer dizer, tem um objeto que é percebido de forma tão deformada e o corpo da pessoa também. Eu hoje da manhã tava com um pessoal no consultório e aí achei que uma pessoa tava, assim, falando alto demais, rápido demais. A pessoa tava, assim, ocupando um espaço. E aí, eu, assim, pedi licença, assim, e muito delicadamente, perguntei pra ela se ela tinha bebido. E sim. Ela é uma pessoa que tem problema com álcool. E ela, muito chateada, disse que sim, que ela tinha bebido ontem. E aí, muito interessante, ela disse, eu tava na minha casa quieta e aí uma amiga me telefonou. E aí a amiga me telefonou e começou a me botar pilha e tal. E depois o grupo trabalhando, uma das pessoas do grupo, genial, disse pra ela o seguinte, essa tua amiga que te convidou, que tu dissesse que teve problemas com álcool, ela não tem mais, né? E será que em parte do convite dela, que eu vou dizer, faz parte dos, como é que é? Das péssimas notícias. Das péssimas notícias. Será que em parte o convite dela não tem a ver porque é bom pra ela celebrar o fato de que ela não bebe mais excessivamente e isso fica muito evidente na tua companhia? É. E aí a gente foi investigar e o grupo começou a perguntar e o que a gente viu é o seguinte, essa pessoa que teve problema com álcool não disse pra outra que achava que a outra tava bebendo muito. Então, nós somos de uma... Que palavra? Escrutidão. Pois é, nós, o bicho é de uma fragilidade tão grande que essa noção de cuidado e responsabilidade conosco e cuidado com as nossas distorções, ela é muito sofisticada porque, infelizmente, a gente não tem uma ação de saúde pública que seja um convívio com pessoas saudáveis ou alfabetizadas para a saúde, né? Se eu tenho um problema com álcool e se a Kátia já teve, e se a Kátia me convida para sair, que legal seria, né, se a Kátia falasse, ô, Cruxiane, será que não dá para... Dá para a gente beber, mas sem enfiar o pé na jaca? É, será que... Será que a gente consegue? Será que tu consegue? É, porque eu estou conseguindo. Claro. E está tão bom para mim conseguir. É. E não... Não, pelo contrário, a pessoa vai e se regozija de estar conseguindo e vendo que o outro não dá para votos, eu conseguindo. É, então eu... É triste, né? Eu fico feliz que a gente possa falar essas coisas, assim... No ar. Para mais pessoas. É, claro. E para que as pessoas... E tão bonito, assim, é tão querida, ela é uma mulher linda, uma mulher inteligente, criativa, potente. E eu fico pensando, assim, o preço, quanto custa a gente ser uma pessoa bacana e ser alvo da inveja do outro e o quanto a gente não aguenta isso e tem que se detonar, né? E tão legal, ela falou que quando ela chegou no bar, que era um show com uns amigos, e quando ela chegou, ela viu que o pessoal... Ela fez com a mão, assim, que o pessoal estava mais alto. Sim, já estava todo mundo na vibe. E aí eu falei, pois é. Pois é, que engraçado. Eu quando chego num lugar e tá todo mundo alcoolizado, a minha percepção é que tá mais embaixo. Claro. A onda. Não, mas é que tem essa gíria, né? O cara tá alto. O cara tá alto. E ele tá alto da realidade, porque ele tá no campo da ilusão. De distorção da realidade. Ele tá... De visão, de mundo, de percepção, de sentimento, inclusive, do mundo. Isso. Te dá uma... Tinha aquela frase no filme, acho que é do Humphrey Bogart, que ele fala, né? A humanidade tá três doses de whisky atrasada. É, abaixo do ideal. Abaixo do ideal. Do ideal. Do ideal pra ele, né? Pra ele, claro. Essa percepção de... E o... E o álcool te dá isso. E é por isso que às vezes tem muita gente que... Sei lá, tá de dieta, alguma coisa. Não tá tendo bebê, tá tendo remédio, sei lá. E a gente diz, ah, cara, tá, eu vou sair com vocês, tudo. Mas eu vou embora cedinho, porque no momento que a pessoa, que o resto do grupo começa a sair do nível que ele está... A pessoa não aguenta, né? É vazio. Fica chato. Pois é, mas o que que fica chato? Fica chato pra quem tá fora daqui. Pois é. Porque tá todo mundo louco igual. É a altura, a altura de louco mesmo. É isso que eu gostaria de poder registrar. Que quem não bebe, acha chato quem tá alcoolizado. Mas parece que é o contrário. Parece que a pessoa precisa beber para não ser chata. Como se quem ela é não fosse o suficiente de boa companhia. Essa mulher linda, eu falei, tá, mas pra que que tu fosse nesse lugar? Ela falou, não, porque a música era boa, era um amigo que ia tocar, ia conversar, se é boa. E eu perguntei, tá, mas a música é boa só quando tu tá alcoolizada? Não. Ah não, mas a gente é um problema. É, claro. Assim, eu, porque eu, falando de nós mesmos, quando tu sai, sei lá, se a música é boa, a música é boa, eu gosto de música, gosto de conversar com os amigos, com a família, com o que quer que seja. O ambiente é agradável. A questão é que, às vezes, a conversa pode, ela passa a ser mais engraçada pros outros, talvez as reações sejam outras que não as tuas. às vezes, tu tá ali, meio fora, tu não acha tão engraçado contar essas pessoas e tu foge, tipo, mas não é que seja ruim ou que... Tá, não, mas olha só. Eu acho que se uma coisa tá vinculada à bebida, isso é um problema. Claro, se a bebida é o deflagrador de bem-estar ou alegria, ou... Eu só gosto de ir naquele bar se eu for beber, eu só posso sair com os meus amigos se eu for beber. Agora, é inegável que o álcool solta certos bloqueios, assim, destrava certas... O álcool, do ponto de vista químico, ele desinibe os inibidores. Ponto. Ponto. E a pessoa tem que pensar para que ela tem aqueles inibidores. Se dirigir a 120 km por hora não é bom, porque não é seguro dirigir a 120 numa cidade, esse conceito funciona como um inibidor. Se a pessoa tá alcoolizada, ela dirige a 120 e não tá nem olhando. Ou dirige a 30, porque a coitadinha tá tão sem reflexo que não consegue... Então, assim, o que eu fico feliz de a gente poder discutir, conversar, é o seguinte. Se eu tô num ambiente em que a música tá boa, em que a conversa tá boa, para que eu vou beber de forma que eu não preste tanta atenção nem na música, nem na conversa, e para que no outro dia as coisas não estejam tão bem... Qual é a finalidade? Qual é o... Qual é o propósito disso? É esse distanciamento da realidade? Talvez seja. Não, é que... Mas às vezes... Talvez seja o distanciamento da realidade e tem essa coisa de liberar... Como é que é? Desinibir os inibidores. É. Até de liberar as tensões. Porque tem estatísticas, cidades, lugares, países muito frios, e que as pessoas são muito duras e que trabalham demais, bebem muito também para botar para fora e largar, né? Tem gente que cura isso de maneira saudável, né? E as taxas... E as taxas de depressão desses países estão altíssimas, porque estão acompanhadas de uma instrução que não é compatível com a saúde. Então, beber para poder suportar a dor inerente ao viver, está mal, galera. Não está bom. Não é o melhor. Vamos arregaçar as manguinhas. Se esse é o motivo, alguma coisa está errada. Você precisa chegar em casa. Não, mas é que às vezes esse é o motivo lá do fundo, né? Não é o motivo assim, é... Ai, não, eu vou beber porque eu vou sair com meus amigos. Aí fica tudo melhor. Você chega numa segunda, terça, quarta, qualquer dia da semana em casa, e diz, ah, vou tomar essa cervejinha aqui. Essas duas cervejinhas, por que não? E aí, tu vai, né, todo dia, aquela coisa. E aí, tu vai perdendo o controle. E aí, sair do trabalho, chegar em casa, só é bom... Porque tem aquela cervejinha me descarando. Ou sair com os amigos, só é bom. Ou ir naquele show, só é legal, porque tu vai beber. É, é legal, acho. Aí fica sendo, é, o... Ah, fica um imã, assim, tudo é aquilo, né? Qualquer situação, é pra aquilo. Eu tenho um amigo meu que é alcoólatra, e ele diz sempre que o alcoolismo, pra ele, né? Não sei, mas eu concordo muito com o que ele diz. O alcoolismo é muito mais... Não é só o vício pela bebida em si, o vício químico pela bebida. Mas a tua relação com ela. E a tua relação é essas coisas. É assim, eu só vou me divertir, se eu vou sair com aquele grupo de amigos, só bebendo, senão eu fico na minha casa. Então, se tudo que tu tem que fazer tá vinculado a isso... Não pode assistir um show, não pode fazer nada, é. Não tem graça. Não tem graça. Aí, tá, aí é... Aí, aí vamos malhar, né, emocionalmente. Vamos malhar emocionalmente. Vamos nos instrumentalizar, pra que a gente aprenda sobre a possibilidade de viver com mais beleza, né? Vamos. Sou eu. Então tá, vamos fazer o intervalo. Vocês podem... E aí, ó...